E aí galera, beleza? Murilo aqui. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal em 2023. Desejo muita saúde, muita alegria, só felicidades e tudo de melhor pra vocês e pra família de vocês em 2023. Eu espero que você tenha tido um ótimo final de ano, as festas tenham sido ótimas aí com aqueles que você ama. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a possível crise que tá assombrando o mundo em 2023. Eu vou falar um pouco sobre como a gente chegou até aqui, quais são as consequências pro mercado, como você deve investir e operar numa situação como essa. Então eu vou tentar dar um overview geral, vou compartilhar minha tela, vou analisar os principais ativos do mundo e como navegar por esse oceano, talvez um pouco mais complicado do que aquele que a gente viu nos últimos anos, tá? Mas antes de começar eu tenho um recado bem importante. Em 2023 a gente lançou aqui no canal um serviço novo, onde os analistas que trabalham comigo, eles compartilham todas as oportunidades e as operações que a gente tá encontrando no mercado. Tudo isso baseado em gráficos mais longos. Então não são operações de day trade, são as operações que eu faço também e são operações visando buscar movimentos mais longos de mercado. Então você não precisa ficar ali grudado na tela, não. São análises e oportunidades e calls que estão buscando esses grandes movimentos, sempre baseado no gráfico de ar, de H4, de H1, às vezes. Quem acompanhou as nossas análises ali ao longo de 2022 sabe como essas análises funcionam. A gente fez várias lives ao longo do ano falando um pouco sobre essas análises e fazendo essas análises com a galera. Então são essas oportunidades que você vai poder acompanhar. Aqui na descrição do vídeo eu tô deixando todos os detalhes pra quem quiser saber mais. Eu espero que você acompanhe esse serviço porque vai ajudar muito. caso você esteja procurando boas oportunidades ou às vezes se você quer confirmar uma operação, aí você olha lá e fala, pô, os caras também estão operando esse ativo e tal. Acho que vai ajudar bastante, beleza? Além disso, aqui na descrição você encontra todos os links de sempre, corretoras que eu uso, conteúdos gratuitos, cursos gratuitos, outros vídeos do canal, cursos pagos e tudo que você sabe que a gente tem aqui disponível pra você, beleza? Agora falando sobre a crise de 2023 que assombra o mundo, tantos investidores e profissionais de mercado financeiro falando sobre isso, políticos, todo mundo falando, cara, crise, crise, crise. O que exatamente tá acontecendo e como a gente chegou até esse ponto? Acho que esse é o ponto de partida do vídeo de hoje, a gente entender como a gente chegou até aqui. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou analisar os ativos, mas vamos entender como a gente chegou até aqui. O mundo viveu quase uma década de expansão monetária, quantitative easing, taxa de juros negativa e todo aquele processo que começou lá em 2008. Ao longo dessa década, entre 2008 e 2009, 2019 mais ou menos, a gente teve algumas oportunidades de reversão desse processo. O FED, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ele é o grande responsável por todo esse processo, porque a crise começou nos Estados Unidos e foi o Federal Reserve que reduziu a taxa de juros a esses níveis, que resolveu expandir a base monetária e que usou todo esse arsenal para fomentar o crescimento econômico. O grande medo do Federal Reserve era que houvesse uma grande crise depois do subprime. Então, o arsenal foi usado para evitar essa crise. E qual foi a consequência? O crescimento econômico. Então, nesse sentido, o Federal Reserve agiu muito bem. Se a gente pensar que durante essa década houve o Brexit, a gente teve o problema fiscal aqui na Europa, dos PIGs, a gente teve vários problemas. E por muitos momentos nós achamos que a economia mundial ia afundar e ela não afundou. O Federal Reserve tem sim um peso nisso e ele tem uma responsabilidade positiva nesse sentido, porque a economia americana continuou crescendo e o mundo continuou, querendo ou não, caminhando nos trilhos. O problema foi que lá em 2016, esse processo de taxa de juros muito baixa, quantitativism, ele começou a se mostrar muito perigoso. Então, a gente começou a ter sinais de que era melhor reverter tudo isso, porque senão a inflação viria. É muito dinheiro dentro da economia, um superaquecimento começaria a gerar inflação. Só que toda vez que o Federal Reserve, lá o Banco Central Americano, principalmente ele, tentava reverter esse processo, as bolsas e o mercado financeiro, de forma geral, repercutia muito mal essa tentativa de mudança. Então, a gente tinha quedas na bolsa, os títulos públicos começavam a ficar muito voláteis. Cara, basicamente, o Federal Reserve foi postergando, foi tentando fazer algumas coisas pontuais, mas, resumidamente, postergou o processo. Só que no meio do caminho a gente teve a pandemia. Quando a gente tem a pandemia, o Federal Reserve duplica a aposta. Ele fala, eu vou imprimir ainda mais dinheiro para entregar para a população e eu vou aumentar o quanto eu puder, esse afrouxamento monetário, vamos chamar assim, essa expansão monetária, todas essas ferramentas eu vou expandir até onde eu puder para não deixar a economia parar. E depois a inflação a gente vê. Ao que tudo indica, os responsáveis pelo Federal Reserve também imaginavam que isso traria algum tipo de inflação, mesmo que momentânea ali, que algum impacto a gente teria, mas foi o remédio que foi dado. Naquele momento, foi a solução que foi encontrada. Não vou aqui entrar nesse mérito, se foi certo ou se foi errado. Foi a solução que foi dada naquele momento. O problema é que quando a gente tem uma quebra de oferta, ou seja, você não tem mais produção de carro, você não tem mais produção de casa, você não tem mais produção de parafuso, você não tem mais produção de nada, porque a China parou, os Estados Unidos pararam, está tudo parado, todas as fábricas de tudo parado. E as pessoas continuam com dinheiro na mão para comprar. É questão de tempo para os estoques mundiais de todos esses bens e serviços acabarem. E caso você não tenha uma reposição desse estoque, vai haver um problema. E se você tem qualquer tipo de automóvel, embarcação, equipamento, que você está precisando de manutenção, você sabe que não existe estoque hoje. Não só esse tipo de problema, mas um problema inflacionário também, de uma menor oferta de vários produtos dentro da economia. Por quê? Porque existiam vários produtos ali que estavam com a sua produção limitada. Não é que ela estava totalmente interrompida, mas ela estava limitada. Então você não conseguia repor o estoque completamente. Então, cara, inflação. Reino Unido, Europa e Estados Unidos, a inflação é nos patamares inimagináveis, pelo menos não há cinco anos atrás. A gente não imaginava que era possível uma inflação de dois dígitos nos países desenvolvidos de novo. Não imaginava que seria possível. O mundo deu uma cambalhota. E qual que é a grande diferença quando a gente olha os Estados Unidos e o resto do mundo em relação a isso, a inflação? No resto do mundo, a economia ainda está muito fragilizada. Agora, em 2022, a economia estava muito fragilizada. Na Europa, no Reino Unido, no Japão, a maior parte dos países, exceto o China. Até a China, tá? Eu não quero entrar muito nos detalhes da China, a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso. A gente tem uma grande crise rondando lá o mercado imobiliário. A gente tem uma grande crise rondando o mercado bancário. várias das maiores empresas chinesas, elas estão passando por problemas. Então, sim, a China tem grandes problemas, mas, de forma geral, o crescimento econômico ainda está ali. Por outro lado, os Estados Unidos, comparado à Europa e ao Reino Unido, ele era algo completamente diferente, porque nos Estados Unidos existe o crescimento econômico. O mercado de trabalho está superaquecido. A economia está rodando quase que em pleno emprego. Analisando a Europa, especificamente, a economia está muito devagar. Então, são casos muito diferentes. Nos Estados Unidos, depois da retomada, depois que a gente passou pela pandemia, por tudo isso, sabe? Tudo aquele caos. A economia, ela voltou muito forte. Então, você tem um problema inflacionário que está muito relacionado com a demanda. Demanda nos Estados Unidos, hoje, é muito forte. O mercado de trabalho está muito forte. Então, esse é um grande problema, porque a inflação pode ser persistente. Na Europa, qual que é o grande problema? A oferta. Então, você teve a crise entre a Rússia e a Ucrânia, que prejudicou muito a questão dos alimentos, vários insumos, logística e tudo isso. Você teve a questão do petróleo. No último ano, o petróleo ficou muito volátil. Então, os transportes ficaram muito caros na Europa. Você teve um impacto muito grande na inflação. Você tem a questão lá dos produtos, bens e também outros serviços que, às vezes, dependem de algum tipo de produto, onde o estoque não foi reposto. Tudo isso é transitório. Então, tudo isso vai passar. E, muito provavelmente, quando houver um reequilíbrio, a inflação na Europa deve cair mais rápido do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque a demanda na Europa não vai pressionar tanto os preços como a demanda nos Estados Unidos. Você, hoje, subir na taxa de juros na Europa, com essa demanda fraca e com os preços se reequilibrando, muito provavelmente a inflação vai desaparecer. Enquanto nos Estados Unidos, os preços continuam sendo pressionados por uma economia extremamente aquecida. Então, o Federal Reserve provavelmente vai ter que subir a taxa de juros até 6%, 7%. E, no início de todo esse processo, todo mundo imaginava que ele iria parar nos 4%. A gente viveu um ano de... E eu já vou compartilhar meu gráfico aqui. Você vai ver que foi surreal. A gente teve um ano onde o Federal Reserve agiu de uma forma muito veloz e muito dura em termos de política monetária. Você teve quatro aumentos seguidos de 0,75%. Isso se vê em países subdesenvolvidos. É muito difícil você ver um país desenvolvido agindo dessa maneira. É porque é uma mudança muito rápida. Você está mudando muito rapidamente a política monetária. E isso é importante para que você entenda o tamanho do medo do Federal Reserve em relação a essa inflação. Ele está falando, cara, a economia precisa desaquecer de qualquer jeito. É basicamente esse recado que ele está dando para o mercado. Enquanto na Europa, é claro, e no Japão também, você não teve esse aumento tão rápido. E isso impactou diretamente o mercado de Forex. E você já vai ver como, quando eu compartilhar a tela. Para terminar, o que é importante a gente entender? As perspectivas do mercado olhando para frente. Quando a gente olha para frente, qual é o cenário mais provável? O Federal Reserve, provavelmente, ele vai ter que ir muito mais longe do que muita gente imagina. Muita gente está pensando, Ah, não, eles vão parar nos 4, nos 5, nos 6. Pode ser que ele tenha que ir até o 7, o 8, o 9. E esse medo e essa dúvida vai fazer com que todos os mercados, e eu digo todos os mercados, bolsas, mercado de títulos, mercado de criptomoedas, tudo que você imagina vai depender muito do que o Federal Reserve vai fazer. Se você pensar no valuation das ações, por exemplo, muita gente não sabe. Mas como a gente calcula o preço justo das ações? Existem várias ferramentas, vários métodos. Boa parte dos métodos vai usar a taxa de juros nos Estados Unidos como um dos fatores principais para calcular o valor justo de uma ação. Porque se eu tenho, de repente, um retorno de 1%, deixando meu dinheiro lá parado nos títulos públicos americanos, e no ano seguinte esse retorno passa a ser de 7%, com esses 7% de retorno, a minha expectativa em relação ao mercado de ações, o valor justo que eu vou pagar por uma empresa, ele é completamente diferente. Porque se eu ganho 7% com um risco tão baixo, como é o risco de um título público americano, para eu colocar o meu dinheiro no mercado de ações, a minha remuneração vai ter que ser muito elevada. Porque se eu não fizer nada, eu já ganho 7%. Então qual que é o preço justo de uma ação? Tudo depende, depende da taxa de juros nos Estados Unidos, esse ativo livre de risco. Depende das expectativas em relação ao lucro dessa empresa. Depende das expectativas em relação à economia. Por isso que a gente fala que quando a taxa de juros sobe, a tendência é a bolsa cair. Porque a gente não está falando só do valuation. Tá, Murilo, tudo bem, quando eu tenho as taxas de juros subindo, é óbvio que o investimento nas ações vai ser menos atrativo. Então você vai ter que recalcular ali o preço justo, porque se eu ganho 7% deixando um título público, quanto que eu quero ganhar nas ações? Eu tenho que ganhar 13%, 14%, 15%, 20%. Então o que eu vou pagar, o prêmio de risco que eu vou pagar é muito menor para as ações. Então é natural isso. Agora, quando eu estou falando de taxa de juros subindo e as ações mergulhando, eu também estou falando das expectativas econômicas. Quais são as expectativas econômicas? Se a taxa de juros sobe, as empresas vão contratar menos, as pessoas vão ter menos dinheiro para gastar, o crédito vai ficar muito mais alto. E é isso que o Federal Reserve está tentando fazer, se você ainda não entendeu. Ele está subindo a taxa de juros, porque com juros mais altos, fica muito mais caro para as pessoas consumirem. Imagina que você está comprando uma casa, a taxa de juros hoje é 2% ao ano. Se amanhã a taxa de juros é 10% ao ano, o seu crédito fica 5 vezes mais caro. Então é isso que o Federal Reserve está tentando fazer, tentando fazer as pessoas pararem de consumir. Se elas pararem de consumir, as empresas vão parar de vender. Se as empresas param de vender, as empresas também param de contratar. E esse é um ciclo que esfria a economia e faz com que todo o reequilíbrio em termos de preço, ele volte para um nível que a gente espera de uma economia desenvolvida como a economia americana. Então, no final das contas, existem muitos fatores. Você percebe, são muitas coisas. Quando a gente fala, ah, subiu a taxa de juros, as bolsas estão caindo. Não é só pelas expectativas de lucro das empresas. Não é só porque muda o valor eixo. Não é só porque tudo que você está imaginando em termos de futuro muda completamente. São muitos fatores. O fórex, imagina para um investidor estrangeiro levar o dinheiro para os Estados Unidos. O dólar se valorizando da forma como ele está. Por quê? Porque quando você sobe a taxa de juros, o dólar se torna muito mais atrativo. Afinal de contas, eu vou ganhar muito mais num título público americano do que às vezes eu ganharia num título público na Europa. Então, eu levo o meu dinheiro da Europa para os Estados Unidos. Só que isso tem um impacto também. Inflacionário, às vezes, na Europa. Por quê? Porque a Europa importa produtos dos Estados Unidos. Se o dólar está se valorizando, hoje eu comprava 100 sacas de laranja por 100 dólares. Quando eu for comprar amanhã pelos mesmos 100 dólares, de repente, 100 dólares é muito mais dinheiro do que era ontem. Então, tem um impacto. E isso vai fazendo com que o mundo comece a entrar numa espiral muito complexa. Tão complexa que a gente viu o Yen, por exemplo, no último ano, entre lá janeiro de 2022 e dezembro, a gente viu o Yen chegar a uma valorização de quase 30%. O dólar, desculpa, o dólar em relação ao Yen. Então, o dólar se valorizou quase 30% em relação à moeda japonesa. Por quê? Porque o Banco Central do Japão simplesmente falou assim, lavou as mãos, falou, eu não vou mudar minha taxa de juros, eu não vou mudar minha política monetária. Só que chega um determinado momento que, com o dólar se valorizando tanto, o Japão também tem produtos importados. Pensa que a economia japonesa depende muito das importações. Cara, de repente, você começa a olhar e falar assim, bom, o produto que eu importava com essa relação do dólar em A100, hoje eu estou tendo que importar A150. Cara, isso aqui é um baita de um risco. Se a gente parar para pensar em termos econômicos, essa alta aqui de quase 40% é um baita de um risco econômico. Tem um impacto, com certeza, em vários setores da economia. Quando a gente fala do caso do Eurodólar, é ainda mais emblemático. Por quê? Porque a gente não tem só essa queda que foi muito substancial e que ao longo de 2022 reflete muito bem tudo isso que eu te expliquei, na questão do Federal Reserve e tal. Você teve 17% de queda do Euro em relação ao dólar. O que isso significa? Que o Euro chegou lá no começo de 2022 valendo 1,14 e de repente, em setembro, a gente tem a perda da paridade. O Euro passou a valer menos do que o dólar. Se você imaginar que essa moeda, em 2008, lembra que eu estava falando, por isso que eu comecei lá do início, em 2008 o Euro chegou a valer 1,60, a gente está falando de quase 40% de queda. E tudo isso por quê? Porque, de repente, você tem várias crises dentro da Europa e você vai vendo os fundamentos da União Europeia e de tudo isso e você vai ficando com medo. Mas quando o Federal Reserve resolve fazer o que ele fez em termos de política monetária, você tem uma velocidade ali das coisas acontecendo muito grande. é para baixo, só para baixo, para baixo, para baixo. Por quê? Porque no final das contas, o grande lance é esse. Quanto mais um título público americano remunera o investidor, menos ele vai querer qualquer outra coisa. Quanto maior for a taxa de juros nos Estados Unidos, mais o mercado de criptomoedas vai cair, mais o mercado de ações vai cair, mais o euro vai cair. Porque todo mundo vai preferir ter um título público americano. No final das contas, você olha a economia americana e você ainda fala, tá, esses caras estão vivendo a inflação, mas eles estão vivendo a inflação por uma questão de demanda e de oferta, tudo bem, mas muito de demanda. A economia está na pleno vapor ali, as coisas estão rodando. Enquanto na Europa, nos outros países não. E a gente confia que a economia americana, tendo em vista todos os outros países com quem ela concorre, acaba sendo muito, tendo uma performance muito melhor no longo prazo do que esses outros países. É só a gente pensar no Japão, que vive aí praticamente 20 anos, 30 anos de estabilidade e vai e volta e não consegue nem ter um processo inflacionário mínimo para crescer a economia. A Europa, com todos os seus problemas, com o Brexit, com tudo isso que acabou acontecendo, com o problema fiscal, a Europa tem um problema fiscal muito sério. A gente está falando de muitos países que têm que se organizar em termos de política fiscal, de política monetária, mas ao mesmo tempo a política entre esses países é muito complexa. Cara, se você comparar tudo isso com os Estados Unidos, querendo ou não, ainda é o lugar mais seguro para você ter uma rentabilidade de 5, 6, 7% no ano. Então, quanto maior for a taxa de juros nos Estados Unidos, maior vai ser o impacto nos outros ativos. Qual que é o grande lance, qual que é a grande perspectiva a partir de agora? Que eu acho que é o que você está se perguntando. Como que eu vou, então, investir e operar? Tudo depende de para onde vai, em termos de taxa de juros, o teto desse aumento dos juros dos Estados Unidos. No ano que vem chegando, a gente não pode cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Que, ah não, não vai subir mais. Pode subir mais. E provavelmente vai subir mais do que está todo mundo imaginando. Então, a minha sugestão para você, a minha dica é, enquanto o mercado de trabalho americano não der sinais consistentes de parada e de desaquecimento, esqueça, porque o Federal Reserve não vai parar de subir a taxa de juros. O Federal Reserve se comprometeu a controlar a inflação. E esse é o grande objetivo dele a partir de agora, já desde 2022. Então, não pense que qualquer sinal do mercado de trabalho desaquecendo, qualquer sinal ali nos resultados das empresas, vai ser um motivador para o Federal Reserve parar de subir a taxa de juros. Não. Eles vão analisar muito bem tudo o que está acontecendo. E provavelmente, meu ponto de vista é esse, só em 2024, que esse processo, ele deve começar a mudar. E você deve começar a ter um shift muito mais de, tá, acho que a gente chegou aqui no limite, a economia começou a desaquecer, a oferta vai estar se reequilibrando. Bom, vamos, vamos, vamos começar a voltar a taxa de juros para um nível mais próximo daquele que a gente viu em 2011, 12, 13, 14, 15. Então, é um pêndulo. Eles saíram dos juros negativos, eles estão indo para o outro lado e uma hora vai voltar para o equilíbrio. Mas essa volta vai demorar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque você não deve, de jeito nenhum, no meu ponto de vista, tentar interpretar o que está acontecendo em termos de notícia de uma forma ingênua. Como ingênua? Você olhar, de repente, os resultados lá do mercado de trabalho americano e falar assim, putz, mercado de trabalho americano continua aquecido. Eu acho que, então, o Federal Reserve vai subir a taxa de juros. Não sabemos. Por quê? Porque o mercado pode olhar aquele mercado de trabalho aquecido, quando eu digo mercado financeiro, pode observar os números daquele mercado de trabalho dos Estados Unidos aquecido e falar assim, hum, já começou a desaquecer. Por quê? Porque existem muitos detalhes nesses relatórios. Então, tome muito cuidado em analisar as notícias. Ah, legal. Ao que parece, a economia americana já começou a esfriar. E aí você olha e fala, pô, chegou a hora. Eu acho que agora o Federal Reserve vai dar uma parada. O mercado vai sentir isso que está chegando a parada. Então, eu vou sair comprando os outros ativos e vendendo dólar. Cara, às vezes você pode estar completamente errado. Não tente ficar interpretando tanto notícia a notícia, ponto a ponto. Por quê? Porque são muitos dados cruzados que vão fazer com que realmente essas tomadas de decisão, elas sejam feitas. Se você está operando mais longo, foque na sua análise do contexto, na análise lá do seu setup, na análise dos indicadores que você usa para fazer toda essa leitura do mercado. Não tente ficar interpretando notícia. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, cara. É uma coisa que eu vou evitar ao máximo ao longo desse ano. Interpretar, tá, agora saiu essa notícia no mercado de trabalho. Pô, agora os caras vão devolver um pouco. Porque não dá para saber. Não dá para saber. Isso a gente só vai saber depois de acontecer. Porque vai ficar muito volátil. Esse é o grande ponto. Além disso, tem um outro ponto. O mercado de ações nos Estados Unidos, isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Ele já vem caindo há bastante tempo ali, se a gente pensar em termos de queda. Se você falar aqui, ah, pô, o mercado norte-americano já caiu, chegou a cair ali quase 25%. A gente tem uma linha de tendência de baixa que é uma linha de tendência de baixa daquelas de livro, né? É inacreditável, né? Ó, linda. Essa linha de tendência de baixa aqui é uma das mais bonitas que eu já vi. Pelo menos no passado recente. E a gente tem um canal de baixa muito claro aqui, muito nicho. Depois desse teste que nós tivemos aqui, eu estou analisando o S&P, porque o S&P é o índice que ele contempla as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aí a gente consegue ter uma ideia bem clara do que está acontecendo com o mercado acionário. Porque a gente tem as maiores empresas lá. Claro que as Big Techs têm um peso grande aqui, mas são as 500 maiores empresas. Então, eu acho que é o melhor índice que a gente tem aqui para analisar o mercado de ações mundial. Então, olha que engraçado. Todos os últimos fundos, a gente teve ali quedas bem definidas. O mercado veio fazendo topos e fundos descendentes bem nítidos, né, cara? Então, você vê aqui topos e fundos sendo formados, tudo bonitinho. E, de repente, a gente tem esse teste aqui. O mercado bate, bate de novo e não consegue romper toda essa região. E por que eu estou falando disso? Porque enquanto essa mínima não for rompida, a gente não pode falar de uma continuação da queda. Essa continuação da queda, ela pode levar o mercado para onde? Justamente para o topo que tinha sido feito antes da pandemia, aqui. E é o que eu acho que muito provavelmente vai ser testado ao longo do próximo ano ou anos, né? Então, eu acho que dificilmente a gente tem dois cenários possíveis aqui, né? Depois dessa queda. A gente pode estar simplesmente vivendo o final do final. E aí o mercado está fazendo isso daqui, né? Ele fez aqui topos e fundos, bate aqui e aí começa a acumular, rompe para fazer isso. Então, esse é um cenário possível. O segundo cenário é o mercado testar aqui de novo e ficar meio que parado, né? Testar aqui, voltar e ficar oscilando. E o terceiro cenário, que na verdade voltaria aqui, né? Que é onde ele basicamente bateu ali duas vezes e ficar aqui parado. E existe um outro cenário que eu acho que é o mais provável, de um teste mais embaixo. Por quê? Porque se você analisar todas as quedas do mercado de ações americano, como essas quedas aconteceram, principalmente nesses momentos de maior inflação, porque é importante isso, né? A gente medir esse tipo de comportamento quando existiu uma grande inflação no mercado, quando existiu esse processo inflacionário com aumento de taxa de juros. E o que a gente teve aqui, em 87, que é um momento muito parecido, foi uma queda de quase 40%. Quando a gente teve em 75, na década de 70, a crise do petróleo, quando a gente teve isso, esse tipo de queda, a gente chegou a ter uma queda, entre o maior topo e o menor fundo, de quase 50%. E aí muita gente está olhando e falando assim, ah cara, mas ó, se você observar aqui a crise da bolha das.com, se você observar a crise de 2008, todas essas quedas, elas representaram ali, 2008 foi mais pesado, quase 50% de queda. Enquanto no momento atual, a gente está vivendo, né? Até lá a Covid foi 35%, o mercado já não corrigiu tanto quanto anteriormente. E o momento atual foi uma queda ali de 24%. Se a gente parar para pensar uma queda mais ou menos da mesma amplitude daquelas que a gente viu antes, a gente teria um reteste aqui, de pelo menos até a região lá que a gente bateu em 2020. E não é algo, para mim, pelo menos, inimaginável. Para mim, eu olhar o mercado voltando para os mesmos níveis que ele estava pré-pandemia, é algo totalmente normal. Por quê? Porque a gente vai ter um aperto monetário. Esse aperto monetário, ele vai ser duradouro. Eu acho que ninguém está tendo a coragem de falar isso abertamente, mas é a minha opinião, não vai ser um mês, dois meses, seis meses. Essa mudança não vai vir agora, em 2023, eu acho. Eu acho que, cara, o Federal Reserve e os bancos centrais mundiais, eles só vão começar a devolver um pouco desse aumento. Claro que pode ter uma mudança ali, paliativa, alguma coisa ou outra, mas eu acho que isso só vai ser lá em 2024, talvez final de 2024, 2025. Eu não acho que, cara, que existe espaço hoje para a gente olhar a economia mundial e falar assim, reduz de novo a taxa de juros, porque a inflação é muito alta e é uma inflação que ela tem sido recorrente, não é uma inflação de um mês, dois meses. Não, cara, está sendo recorrente, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. A China já teve, agora de novo, final de 2022, lockdown de novo, interrupção na cadeia produtiva, interrupção na cadeia de logística. Eu não vejo esse cenário que muitas pessoas acabam vendo. Então, para mim, a gente vai ter um cenário cada vez mais complexo, onde dificilmente você vai ter uma previsibilidade em termos do que o Federal Reserve vai fazer no longo prazo, mas no curto prazo é alta. Então, no curto prazo é alta, ele vai continuar subindo e, assim, a gente pode ter repiques momentâneos e tal, mas o mercado vai continuar dando uma apanhada. Isso não significa que não seja a hora, talvez, de você começar a entrar no mercado de ações, de comprar, principalmente, os ETFs, que você pode fazer posições mês a mês e fazer uma carteira muito bem diversificada e tal. Tudo isso é verdade. Por quê? Porque se compra, né? Quando há sangue nas ruas, os caras falam, é até uma frase horrível essa, mas é verdade. Quando o mercado está caindo, o que se compra. Então, não dá para saber. Isso tudo que eu estou falando é um ponto de vista, mas não dá para saber se o mercado simplesmente não chegou aqui depois de toda essa correção que eu vi de 2008 aqui, cara, o mercado está meio que parando, é isso, tá? Está chegando no seu limite e vai parar aqui nessa primeira retração de fibra e vai parar. Mas eu, como falei, eu apostaria muito mais nessa região. Eu acho que o mercado dar essa corrigida seria até saudável se você quer saber a verdade. Por quê? Se a gente olhar 2002, se a gente olhar mesmo 2008, a primeira queda do mercado, como essa primeira queda que a gente teve, esse primeiro ciclo de queda, ele foi o primeiro susto. Mas ele não foi, nesses momentos, o que realmente conseguiu reequilibrar as coisas. Em 2008, a gente, talvez você não saiba, mas em 2007 a gente já tinha tido uma queda. Um susto muito grande em relação ao subprime. Já tinha rolado um boom. Cara, tem esse negócio aqui. E foi em 2008 que realmente aquilo explodiu. Quebra do Lehman Brothers e tudo isso. Nos anos 2000 também, antes da bolhadas.com, você teve um primeiro susto no mercado. Então, o que eu acho é que vai ser uma queda mais duradoura. Vai ser um momento mais complexo para o mercado de ações. Para as criptomoedas, cara, eu olho, sinceramente, eu vejo o BTC aqui e eu só vejo para baixo. Eu tenho uma análise que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é bem legal. Enfim, se algum dia você ver alguém fazendo essa mesma análise e fala, Pô, eu já vi um cara fazendo isso. É do Mônios, hein, cara? Você está arrumando? É o seguinte, se você analisar todos os momentos de alta do BTC, você vai perceber que ele fez um movimento até essa região de 2, de 200% do Fibonacci aqui, para uma reversão até muito próximo do 23.6. E se você for andando para o lado e fizer todas as quedas, todas as altas, você vai perceber que isso se encaixa muito. É bem interessante, cara. E isso não foi algo que eu falei, nossa, tipo, caramba, que gênio. Não. Na verdade, eu fui por tentativa erro, porque eu vi que tinha um padrão, mas eu falei, cara, eu comecei fazendo, eu coloquei todos os Fibonacci aqui, na verdade, eu falei, cara, tem algum padrão, está dando para ver que tem um padrão aqui, mas eu estava querendo achar qual era. E é esse. Se você olhar, todos os movimentos de alta, eles foram a seguir, eles tiveram uma correção muito próxima a esse 23.6, depois de algo muito estranho, que é, o mercado não foi até o 100%, cara, o mercado foi até os 200% para retornar até o 23.6. É super esquisito. Eu, honestamente, não tinha visto isso. E você pode pegar todas as altas aqui. Eu nunca tinha visto isso. Essa questão dos 23.6 aqui para nós, se você estiver pensando, tá, beleza, e o momento atual? Onde seria esses 200%, os 23.6? Como que estaria tudo isso? Na verdade, os 23.6 estaria aqui nessa faixa, entre 10 e 11, mais ou menos. Então, se você trabalhar aqui com alguma margem de erro, vai perceber que é essa máxima que foi tocada anteriormente e tal. Cara, entre, o que eu estava falando, entre 12 e 10, eu acho muito provável, mas muito provável mesmo, entre, nos 12 eu acho muito provável, por quê? Porque o mercado de estar olhando tudo o que está acontecendo, quando eu falo mercado parece que é uma pessoa, mas, cara, quando você olha o que está acontecendo, são só rompimentos e mais rompimentos e mais rompimentos, todos os movimentos que, no livro, você sabe, quem já leu qualquer livro básico de movimentos, de análise técnica, são os movimentos mais mais básicos que a gente tem, retângulo e rompimento, retângulo e rompimento, tudo, retângulo e rompimento, é só um movimento de continuação, não tem um movimento de reversão. E essa última pernada para baixo é muito isso, é que o mercado, ele perde, o BTC aqui, ele perde essa região e não consegue retornar de jeito nenhum cara, você vê, bate na hora que bate aqui nos 18 bate nem consegue nem voltar um pouquinho já bate e já perde de novo completamente então assim, perdeu aqui os 15 é ladeira baixa, é ir de novo é começar todo o processo de novo até esses 12 11 que é onde eu acho que o mercado deve parar, então eu acho que é aqui, pelo menos eu estou falando pelo menos porque pode ser menos ainda mas eu acho que pelo menos até aqui a gente vem quando você fala das bolsas tem essa perspectiva e tudo isso trabalhando com essa expectativa do Federal Reserve que para mim, em termos de contexto é a mais provável não vou falar que eu estou certo porque isso seria completamente estúpido, não tenho a menor chance de eu ter a certeza, mas para mim esses são os cenários mais prováveis um aumento contínuo da taxa de juros por parte do Federal Reserve que vai ser acompanhado por um aumento da taxa de juros por parte dos outros bancos centrais porque eles não vão ter como concorrer eles vão fazer o que? eles vão deixar a inflação sair fora do controle completamente nos seus países? não aí de repente eles vão ter que frear na hora que eles frearem o dólar vai começar a se valorizar muito em relação às suas moedas locais aí eles vão olhar e falar putz, tem que subir que é o que vai acontecer provavelmente no Brasil as pessoas perguntam ah, o Brasil cara, o Brasil tem um problema muito grande porque independente de gostar o mundo o governo não estou entrando nesse método o governo atual ele está pensando em um modelo econômico que depende de commodities de uma estratégia que está ultrapassada a estratégia pensada é ultrapassada mas não a gente está dependendo agora do consumo interno baseado no que? no gasto público num país que já não está tão saudável assim em termos fiscais num país que tem a taxa de juros de 14% vendo os Estados Unidos subir sua taxa de juros de forma tão forte num país que não tem um controle de inflação tão bem estruturado como já teve anteriormente o Brasil, cara se você olhar a Bolsa brasileira para mim ela não tem nenhum tipo de atratividade você pode ficar mesmo pensando no longo prazo e de novo isso não tem a ver com X ou Y lá na presidência não é isso é o modelo que está sendo proposto o que está acontecendo no mundo qual a perspectiva em termos de juros qual a perspectiva em termos de gasto público e qual a perspectiva em termos de crescimento econômico você olha você fala cara, isso aqui é um gato aquado num corner ou ele vai conseguir sair de uma forma que ninguém está imaginando ou ele vai ser atacado porque ele está no corner mesmo então é o meu ponto de vista e em relação aos outros ativos sinceramente é mais do mesmo é mais do mesmo a gente tem que olhar todas as perspectivas de uma forma olha movimentos mais longos eles vão ser mais fáceis de serem detectados porque o mercado tem amplitude tem volatilidade a gente vai conseguir ver os principais ativos do mercado eles se movendo de uma forma bem nítida para cima e para baixo tudo de acordo com todas essas expectativas econômicas e de juros tá bom? bom, eu espero que todas essas perspectivas elas te ajudem a tomar as melhores decisões em termos de investimentos de trading de operações eu sei que é muita coisa mas realmente é um ano onde a gente vai ter muita coisa acontecendo vai ser um ano muito complexo assim não vai ser tão fácil ganhar dinheiro como já foi anteriormente por isso quanto mais ferramentas você também tiver acesso melhor não falando só sobre os nossos nossas análises mas também tudo que você puder estudar entender serviços como da Bloomberg ou qualquer outro que você consiga ter acesso a muito conteúdo muita informação em termos de notícia de análise de tudo isso porque vai ser um ano onde tudo que vai se ganhar e se perder vai ser nos detalhes é importantíssimo focar nesses movimentos mais longos de mercado esses movimentos que estão mais nítidos e não tanto nos ruídos porque a volatilidade vai ser muito grande e de maneira geral ficar muito focado ali na gestão de risco e em tudo que tem que ser feito não perder a mão de jeito nenhum na gestão de risco porque num mercado tão volátil assim cara, perder a mão pode ser muito perigoso e vamos lá vamos com tudo porque é mais um ano que bom né cara é bom quando a gente tem tanta coisa assim estudar e tal é legal é uma luta é um xadrez pra cima vambora tá bom bom, espero que você tenha gostado espero que esse vídeo ajude a gente se vê numa próxima vamos com tudo um abraço bom 2023 tchau